Fala galera, beleza? NickPlays aqui trazendo mais um vídeo de NBA 2K16 e hoje o assunto é como ganhar VC ou as moedas do jogo muito rápido. Como vocês podem ver ali no canto superior direito, olha o tanto de moedinha que meu irmão tem. 121 mil sem gastar, sem comprar, só ganhando na raça. E pessoal aqui eu vou trazer algumas maneiras que eu creio que sejam rápidas até de fazer. Eu indico vocês jogarem o MyCareer só que no nível mais difícil, o Hall da Fama, pra assim vocês multiplicarem o seu desempenho por 2. Ou seja, se tiver no nível All Star, vai multiplicar por 1.5. Vai dar praticamente, se você jogar bem, uns 700, 800 VC. Agora se você jogar no Hall da Fama e jogar bem, você vai ter que tocar a bola, arremessar quanto tiver livre. Você pode ganhar de 1.200, 1.100 a 1.400 até. E é sendo divertido também, né? Jogar o MyCareer. Outra coisa que eu recomendo pra vocês é jogar em um MyPark. O MyPark dá muito dinheirinho, muito. Se você jogar bem e colocar o seu teammate no A+, no A-, só que sua performance for boa, você ganha por jogo cerca de 300 a 400 VC. Ou seja, é muito VC. Eu, particularmente, em 3 horas, consegui 25.000 VC jogando assim direto. Bem, jogando bem. Outra forma é jogando Pro M. Pro M dá muito VC, cara. Muito. 1.500 é pouco pra isso daí. O outro modo é o MyJam. O MyJam dá bastante VC também pra comprar jogador até lá. Dá muito VC se você quiser economizar. E vou estar indicando aqui também um aplicativo, que eu vou deixar o nome no comentário, na descrição do vídeo, que é o aplicativo da NBA 2K16, que permite você ganhar VC pelo celular, logando sua conta do Xbox ou do Playstation. Logando sua conta, você pode entrar lá e ganhar tipo uma roleta, mais ou menos uma roleta. Você sorteia alguns cards, ganha a quantidade de VC. São 3 cards que você pode virar. Aí, somando a quantidade, você ganha um tanto de VC. E lá pode ganhar até 1.500. Só que tem alguns outros modos que também dão VC. E aí são muito bons, porque tem algumas conquistas que você ganha até 20.000. É muito bom mesmo. E esse foi o vídeo, galera. Rapidinho. Mais tarde tem... algum... episódio do... Chegando a... rumo a lenda 5. Eu já tô quase no Star 5 também. Se vocês quiserem dicas de como... melhorar rápido a... o atributo... o... a reputação do seu personagem. Deixem aí nos comentários. Esse foi só um vídeo aqui... pra dar algumas dicas mesmo. Se gostou, deixa o like aí no seu vídeo. No meu vídeo. E... comenta aí o que você quer aqui no canal, as mudanças. Deixe seu like, divulgue aí pras pessoas. E outra coisa que eu queria estar falando. Se você é um... point guard. E shooting guard. E o... small ford. O Inside, o Playmaker e o Defender. Além do Jump Shot e do Atlete. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado aí por tudo. Não esquece de deixar seu like. Deixar os nossos favoritos. Comentar aí o que você quer ver. Valeu! E aí